Eu sou o Superficial Paioleiro Assis, a segunda geração da minha família a servir a Marinha do Brasil. E eu sou a terceira geração da minha família a servir a Marinha do Brasil, aspirante de Assis. Hoje é um dia muito especial para mim, uma realização profissional e pessoal. As Piratex 2024, ao lado do meu filho, muita resiliência, muita luta, um excelente filho. Encerro em setembro a minha carreira e tenho certeza que está entregando o melhor para o meu filho. E eu iniciando minha carreira agora, afinal, meu pai que eu tenho certeza fez o melhor que ele pude. A minha mãe, Fernanda, e também meu pai, meu irmão Alicerce, para estar aqui e realizar esse sonho da minha família. E de todos aqueles que, por algum acaso, me ajudaram a estar onde eu estou. Tchau! Tchau! Tchau!